A CIDADE NO BRASIL Senhor, Tu és maravilhoso Vestido de glória e majestade Coberto de luz como de um manto E são as cortinas da Tua morada Os céus numa noite estrelada A CIDADE NO BRASIL Bendize a minha alma, Senhor Senhor, Tu és maravilhoso Vestido de glória e majestade Coberto de luz como de um manto E são as cortinas da Tua morada Os céus numa noite estrelada A sua casa se ergue sobre as nuvens Deus vai me gerar Nas asas do vento E pinta multicor no pensamento Momento o tempo interno De adorar Bendize, ó minha alma Bendize ao Senhor E toda a minha vida Proclame Seu amor Bendize, ó minha alma Bendize ao Senhor Pra sempre penhorar Ao Seu imenso amor Bendize, ó minha alma Ao Senhor Senhor, Tu és maravilhoso Bendize, ó minha alma Bendize, ó minha alma Bendize, óre for de Bendizado, canale Bendize, ó sy국